Oi! Se você caiu aqui por acaso, já aproveito pra te convidar a dar uma olhadinha no canal e ver os outros vídeos que eu compartilho aqui, todas as minhas experiências, minhas viagens, meus intercâmbios então não perde tempo, já se inscreve e assim que acabar esse vídeo já vai ver algum outro que eu tenho certeza que você vai gostar muito Então gente, hoje eu vim aqui compartilhar sobre uma experiência que eu já deveria ter compartilhado antes mas eu não tive tempo um dos meus vídeos de mais sucesso daqui do canal que foi o vídeo do meu intercâmbio na Califórnia pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio de férias na Califórnia quando eu ainda estava na minha escola então foi no meu terceiro ano de ensino médio eu escolhi fazer o intercâmbio ao invés de fazer a viagem pra Porto Seguro e eu sempre comento sobre esse intercâmbio de férias as pessoas querem saber mais então eu vim aqui contar pra vocês Valeu ou não valeu a pena? Pra começar, eu acho bem importante esclarecer que existem tipos diferentes de intercâmbios pra você fazer nas férias eu mesma já fiz um de trabalho que é pra universitários trabalharem durante as suas férias chamado Work and Travel mas eu não vou falar desse tipo de intercâmbio eu vou falar do tipo de intercâmbio que você vai nas suas férias pra estudar inglês existem intercâmbios de estágio intercâmbios pra você desenvolver alguma habilidade específica durante as suas férias não é isso que eu tô falando eu tô falando de inglês que as pessoas geralmente fazem quando ainda estão no ensino médio ou quando acabaram de sair do ensino médio então eles são fornecidos por diferentes agências se você for lá, qualquer agência via intercâmbio de férias vai ter algumas opções pra lugares diferentes tem gente que vai pra Londres tem gente que vai pro Canadá eu no caso fui pros Estados Unidos e além de aprender inglês o grande objetivo também era passear pro lugar que eu fui que no caso era Califórnia então a gente primeiro foi pra área de Los Angeles a gente foi em uma cidade lá chamada Azusa e depois a gente foi pra Bay Area perto de São Francisco a gente foi em um lugar chamado Hayward vou contar pra vocês exatamente como que foi o primeiro lugar que eu estudei foi a Azusa Pacific University que fica ali na região de Los Angeles não era muito longe e era uma universidade normal as pessoas estudam lá realmente mas como eram férias pros americanos eles disponibilizam esse campus pras pessoas fazerem curso de verão e tudo mais fazerem curso nas férias mesmo então não era a universidade que tava dando curso pra gente era a agência que a gente contratou que tinha escolas lá nos Estados Unidos alguma coisa assim então a gente usava aquele espaço da faculdade mas não era uma aula da faculdade era bem legal lá a faculdade não tinha tanta coisa mas é uma faculdade igual de filme vou deixar algumas imagens aqui passando pra vocês irem vendo eu gostei de conhecer foi uma experiência bem legal até porque você realmente fica imerso ali como se você tivesse um gostinho do que é uma faculdade americana você dormia nos dormitórios que as pessoas dormem quando fazem faculdade lá então a gente dividia quarto e mais meninas o banheiro mesmo dessa faculdade específica era aqueles banheiros que não tinha no quarto eram compartilhados no corredor então todo mundo que tava no mesmo corredor compartilhava o mesmo banheiro mas não era um banheirinho era aqueles banheiros gigantes de shopping por exemplo que aí tinha uma área dos banheiros com privado e tudo mais tinha outra área com chuveiros com boxes diferentes então é realmente bem diferente tinha um restaurante também lá dentro da faculdade e a alimentação no meu caso já estava paga então a gente não tinha tecnicamente que se preocupar com isso mas dando minha opinião bem sincera eu sei que não é muito relevante mas eu por exemplo odiei a comida dessa primeira faculdade não tinha mistura de verdade sabe? eles faziam tipo umas almônegas horríveis enfim foi uma parte ruim da minha experiência que eu resolvi compartilhar aqui agora a faculdade em si foi legal a experiência só de você estar lá já é muito legal a gente tinha aula de manhã então todo dia a gente acordava mais ou menos umas seis e meia ia pra aula né acho que era sete ou oito que começava a aula a aula ia mais ou menos até onze da manhã depois às onze a gente ia lá pro refeitório almoçar e eu odiava isso porque a gente almoçava muito cedo pra mim almoçar onze da manhã era tipo eu comia totalmente forçada só pra não ter que gastar na rua depois né sendo que eu já tinha pagado minha comida então essa parte também eu não gostei talvez você passe pela mesma coisa se você for pra lá porque não é só ali naquela faculdade sabe geralmente americano almoça meio cedo então eu não gostei muito mas a gente comia e depois a gente ia fazer algum passeio ia conhecer a região de Los Angeles a gente teve todo o nosso itinerário montado né então tecnicamente um dia era pra gente conhecer a calça da fama um dia era pra gente conhecer o Griff Observatory o outro dia era pra gente ir pra praia enfim tinham vários passeios montados ali naquela região a gente aproveitou alguns mas eu já vou falar mais pra frente dos problemas que eu tive em relação a isso depois que a gente completou a nossa semana na Osuza Pacific University a gente seguiu pra Bay Area né lá perto de São Francisco tem uma cidade que se chama Hayward e lá fica a California State University East Bay a gente ficou nesse campus ele era em cima de uma montanha e eu amei esse campus foi maravilhoso essa faculdade é maravilhosa se eu tivesse a chance de estudar em alguma faculdade nos Estados Unidos com certeza seria lá eu achei muito, muito, muito legal a vista de lá era linda os apartamentos que os estudantes moram são lindos as salas de aula eu gostei mais então eu fiquei realmente apaixonada por aquele campus eu queria muito poder voltar pra lá funcionava no mesmo esquema a gente tinha aula de manhã e depois da aula a gente ia passear por São Francisco fazer nossos passeios a gente fez vários né mas os que me vieram agora na mente foi por exemplo conhecer Stanford a gente foi conhecer São Francisco como os pontos principais lá do Pier a gente foi perto da Golden Gate a gente foi passear lá no Girardelli Square enfim, a gente fez bastante coisa lá na região de São Francisco e também rolou problemas lá e aí eu já vou explicar pra vocês como eu disse, o ponto principal desse intercâmbio era aprender inglês mas gente, vamos ser realistas ninguém aprende inglês em duas semanas então eu já fui pra lá com uma base boa intermediária pelo menos do inglês e lá a gente tinha aula com professores nativos mesmo né com americanos e tudo mais o que facilitava às vezes pra gente se esforçar mais porque eu não poderia, por exemplo, levantar a mão e fazer uma pergunta em português pra ele não, eu sabia que eu tinha que fazer inglês então eu me forçava a isso é um ponto positivo mas gente, não acontece milagre em duas semanas então é óbvio que o que eu mais tirei de positivo dessa experiência foi aprender vocabulário, sabe? tinha algumas atividades que a gente fazia que me acrescentaram algumas coisas mas foi mais a questão de ter um pouquinho de prática e conviver com outras pessoas e tal porque o inglês em si não existia uma fórmula mágica pra você aprender em duas semanas de aula estávamos lá em brasileiros, né vários brasileiros da minha escola que foi a escola que ofereceu o intercâmbio mas também tinham vietnamitas lá tinha uma menina que eu acho que era da Hungria também e tinha outras pessoas brasileiras também mas de outras partes, né de outras escolas e tudo mais e foi legal que a gente teve a oportunidade de ter contato com algumas outras pessoas que não falavam nossa língua mas também não foi nada demais e também a questão de que a gente fez amizades, né eu, por exemplo, fui com o pessoal da minha escola mas eu não era próxima das pessoas que eu fui então esse intercâmbio me possibilitou fazer novas amizades o que é uma parte positiva de todo intercâmbio, né me aproximei das meninas a gente ficou no mesmo quarto e são amigas que eu levo até hoje pra minha vida eu gosto muito delas e esse intercâmbio me possibilitou isso por isso que eu vejo ele como uma experiência muito positiva mas assim, o ponto alto do intercâmbio com certeza seriam os passeios e mesmo assim não é tudo perfeito, gente eu vou contar pra vocês o que aconteceu e a minha revolta, né com todo esse intercâmbio mas isso é especial dessa agência que eu não sei se eu já falei o nome da agência mas eu vou deixar aqui de novo é do Travel inclusive eu acho que ela já faliu mas achei péssimo, péssimo, péssimo mas isso não é os intercâmbios de férias que eu tô me referindo é sobre especificamente essa agência quando eu resolvi fechar esse intercâmbio eu vi ele como uma oportunidade óbvia de ter, né mais uma experiência de intercâmbio nem que seja de férias porque querendo ou não existe uma parte educativa nisso mas também porque eu teria a oportunidade de visitar lugares que eu nunca tinha ido eu nunca tinha conhecido a Califórnia então logo que esse intercâmbio foi apresentado pra gente já foi apresentado o itinerário porque duas semanas de intercâmbio é um tempo curtíssimo então já tem que estar tudo planejadinho pra gente saber exatamente o que vai fazer o que a gente vai ter lá naquele intercâmbio pra gente já saber se vai gostar ou não então antes mesmo de fechar eu já sabia qual que seria o itinerário e foi exatamente por ele que eu fechei eu achei muito, muito, muito bacana e aí eu fui toda cheia de expectativa, né mostrei pra minha mãe já comecei a preparar vendo e falando nossa, vou fazer tal coisa em tal lugar vou fazer tal lugar, tal lugar, tal lugar e gente foi uma baita enganação todos os passeios toda a alimentação, né já tava inclusa nesse intercâmbio e tecnicamente a gente seguiria, né o que eles mandaram pra gente mas quando chegou lá a líder do intercâmbio era assim sinceramente bem mal educada com a gente ela era brasileira mas ela morava lá e enfim ela achava que tinha toda a propriedade no assunto e quando a gente ia questionar alguma coisa falando assim mas peraí isso daqui não tava no itinerário em vez dela simplesmente conversar com a gente como um ser humano normal uma satisfação afinal a gente pagou caro por aquele intercâmbio ela vinha falando que não era culpa dela não sei o que vindo um tom agressivo por cima da gente eu achei isso um absurdo porque na época eu tinha 17 anos, né e não vou ficar discutindo com o adulto mas chegou em momentos que eu até tive que discutir com ela porque as coisas estavam acontecendo muito fora do planejado e quando a gente ia tirar uma satisfação ela ia de uma forma totalmente grosseira com a gente então eu tive esse problema com ela eu achei assim um absurdo específico dali, né óbvio que você não vai passar por isso se você for pra outra agência mas eu fiquei surpresa eu liguei pra minha mãe na hora eu coloquei minha mãe na ligação e minha mãe ouviu ela falando comigo ela gritando comigo mas que assim você se sente lesado você se sente enganado quando acontece esse tipo de coisa, né uma das coisas que mais me deu raiva é que no nosso itinerário eu tava prometendo que a gente ia visitar o Vale do Silício pra quem não sabe é o lugar lá da Califórnia onde tá localizado o Google a Apple e quando você fala de Vale do Silício você imagina que você vai visitar o Google que você vai ter uma visita estilo filme estagiários, né indo lá no Google e tal vendo como que funciona afinal era essa ideia que eles venderam pra gente, né quando eles falaram que a gente ia no Vale do Silício e gente a gente foi em uma lojinha do Google uma lojinha do Google em uma loja da época a gente nem sequer viu o Vale do Silício a gente não sabe o que é o Vale do Silício até hoje e foi por enganação e de novo a gente ia questionar e falar mas não é isso que tá aqui e a mulher virava pra gente ah, mas eu não consegui marcar visita no Google você acha que é fácil? gente vocês acham que o problema é meu? eu paguei um intercâmbio com uma proposta bem clara de me fazer visitar esses lugares se é o que foi vendido é o que eu tava esperando, né então eu achei isso muito, muito, muito negativo achei assim uma baita enganação meus pais ficaram chateados eu fiquei bastante chateada apesar de eu estar aproveitando meu intercâmbio com as minhas amigas eu ficava assim inconformada da cara de pau deles outra coisa que por exemplo eu vou citar e quem tava lá no intercâmbio sabe que foi exatamente assim é que por exemplo eles falavam hoje vamos visitar a Golden Gate o nosso passeio a Golden Gate foi literalmente descer do ônibus vocês têm 5 minutos a gente teve 5 minutos na frente da Golden Gate pra tirar foto em um lugar que nem era tão bom era tipo um centro ali perto mas enfim deram 5 minutos pra gente acabou entra no ônibus e vai aí depois nesse mesmo dia a gente foi pra um outro lugar mesma coisa vocês têm 10 minutos aí a gente descia lá no Girardelli Square dava uma volta no lugar volta pro ônibus então a gente literalmente pisava nos lugares a gente não podia explorar porque quando dava 6 horas da tarde a gente tinha que estar de volta lá na universidade pra gente não perder a janta só que assim eu acho que é total uma falta de planejamento da agência né porque a gente não tem necessidade de jantar tão cedo porque a gente chegava correndo lá a gente não aproveitava nossos passeios pra ir cedo pra faculdade pra comer a gente comia jantava 6 horas da tarde e depois que dava 6 horas a gente ia ir pros nossos quartos e ficar tipo sem fazer absolutamente nada então não tinha sentido naquilo pra gente correr pro hotel pra ficar trancado e outro motivo que eu também achava isso péssimo é que quando chegava mais tarde a gente continuava com fome e dentro da faculdade não tinha coisas pra ficar comendo né não tinha muita coisa por perto então sinceramente essa experiência me ensinou muito que assim esses intercâmbios programados que você vai tipo com todo itinerariozinho e tal é muito ruim você perde muito sua liberdade principalmente na questão de te enganarem né essa é a pior parte de todas né você pagou por uma coisa não é barata e você não tem nem o que te prometeram sabe eu sei que são coisinhas que muita gente pode achar tosca tipo ah e daí que você não foi no google mas poxa eu paguei entendeu é só essa a questão mas enfim o que eu tiro desse intercâmbio é a oportunidade né que eu tive de conhecer alguns lugares que eu não conheceria em outras circunstâncias por exemplo quando é que eu conheceria Stanford na minha vida se não fosse por isso provavelmente nunca porque eu não iria lá sozinha né então assim eu achei muito legal esse tipo de coisa de pontos ruins é literalmente isso de propaganda enganosa e de a gente não ter tempo nos lugares a gente simplesmente pisava eles falavam tipo pronto acabou já riscamos da lista e não é assim entendeu a gente não paga caro pra pisar na Golden Gate a gente paga porque a gente quer ter um momento ali a gente quer vivenciar uma experiência né na cidade que a gente foi eu realmente sugiro que vocês pesquisem muito as agências que vocês tem interesse de fazer tenho certeza que vai ser especial mas pesquisem muito vejam pessoas que já foram com as agências que vocês estão pesquisando porque aí vocês vão com as expectativas certas vocês vão saber pelo que vocês exatamente estão pagando e se vocês vão ter uma experiência legal no intercâmbio de vocês é isso um beijo não deixem de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram e de deixar um like aqui que me ajuda muito não deixem de se inscrever e aí